Música 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 Coisa lá carai Mano que analógico da misera Pelo amor de deus papo reto Ah mano Que isso Calma Calma Inteligente Música Pula essa planta na hora eu cochilo É que meu mano só pega de quilo A fonte aumenta o sigilo Negros não podem dar vacilo Essa parte da moca Música 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 Música